Duas pessoas foram filmadas roubando uma caminhonete hoje na área central aqui da cidade. A polícia localizou o veículo roubado, mas os bandidos sumiram. Na imagem, é possível ver o momento em que o Corsa para do outro lado da rua e dois bandidos descem do carro. O Corsa vai embora e logo em seguida é possível ver a Hilux roubada sendo levada pelos criminosos. A caminhonete foi encontrada logo em seguida na rua Machado de Assis, enquanto os policiais aguardavam a vítima trazer a chave, o Corsa, usado pelos bandidos, foi visto passando pelo local. O veículo foi abordado e o motorista do Corsa foi encaminhado para a central de flagrantes, mas não foi reconhecido pela vítima. E enquanto eles aguardavam o proprietário chegar, eles observaram que um celta branco, que já havia sido flagrado pelas câmeras de vídeo monitoramento ali no local onde a caminhonete havia sido levada, estava chegando. De repente, até para buscar esse veículo, os policiais correram atrás dele, abordaram esse suspeito e encaminharam para a delegacia. Feita diligências, no entanto, esse homem não foi reconhecido como um dos autores do roubo, já que uma dupla havia cometido esse roubo e essa dupla estava de posse de uma arma de fogo. Esse rapaz, a princípio, suspeita-se de que ele tenha dado transporte para esses criminosos. Portanto, ele será ouvido e será indiciado como co-autor para ser apurado aí a sua participação nesse crime. E quem sabe a polícia civil, através das investigações, consiga chegar à identidade dos autores. Você tem qualquer informação a respeito, então, dos autores, embora a imagem não é tão boa assim, né? Mas esse cara que foi lá com o carro, que levou, que foi abordado, esse cara tem muito que falar para a polícia. É só chegar e conversar bem conversadinho com ele que ele vai se explicar, né? É só chegar e conversar bem conversadinho com ele.